MÚSICA MÚSICA São Paulo, Manaus, a Band nessa semana mostrou o Flamengo no Brasil inteiro calando, calando o Ronaldo Soares Giovanelli, que sempre falou que se do Flamengo é só naquela tirinha do Rio de Janeiro lá, só tem aquele pedacinho lá, mais ninguém torce pro Flamengo não. Você tem inveja, você tem inveja por causa do Corinthians, é que o senhor torce pros times aí também, que o senhor nunca viu isso aí, eu já vi, invadir o aeroporto, parar São Paulo, eu já vi, agora os times que o senhor torce, o senhor mal é mal, ele viu 5, 4 mil pessoas dentro do estádio, é por isso que o senhor fica assim. Quem tem mais torcido no Brasil, Flamengo ou Corinthians? Olha, eu diria que tá ali, 50 a 50. Eu diria, né? 55 a 45. Não tá bom? Com o Flamengo. Bom, pode até ser, mas já não tá bom. Eu contei um por um. Só para analisar isso, só para analisar isso. E atenção ao torcido do Flamengo, sabe quem inventou essa história que a torcida do Flamengo é terceirizada? Você vai em Belém, qual é que é o teu time? Ah, eu sou Remo e Flamengo, aí em São Luís, eu sou o Motoclube e Flamengo. Ronaldo Soares Giovanelli, menosprezando o Norte e o Nordeste, dizendo que eles não têm um time só, que tem o time local e mais o Flamengo. Para com isso, cara. Eu não sei nem o que é terceirizada, então isso aí fica pro senhor. Tá bom. Bom, gente, mas agora, antes de mais imagens maravilhosas deste domingo... Olha, motivação a gente tem de sobra, né? A camisa que a gente veste, né? Tudo que nós temos aqui, né? Todo mundo um dia sonhou, né? Você tá vestindo uma camisa como a do Palmeiras, né? Por toda a história que tem. Então, mesmo que o título não veio esse ano, mas ano passado nós fomos campeões, né? Então, muitas coisas a gente tem que levar de aprendizado, porém, a gente tem que continuar se dedicando da mesma forma, sendo profissional, né? Todo mundo fazendo o seu melhor, aproveitando a oportunidade e pra que possamos chegar no segundo lugar. Falamos aqui com o William, atacante que entrou no segundo tempo, falando dessa derrota em casa, que acabou eliminando a chance matemática do Palmeiras de ainda lutar pelo título brasileiro. Na quinta-feira, joga fora de casa, Milton, contra o Fluminense. Eu volto com você. Até mais. Muito obrigado, Nivaldo Decilo. Gente, o Palmeiras já tem essa pedra no sapato que é não ter Mundial. Antigamente era uma delícia encher o saco dos corintianos que não tinham Libertadores e nem Mundial, né? O Diego Souza que acabou com essa muleta, perdeu aquele gol do Vasco e Corinthians na cara do grande Cássio, né? Agora, é o seguinte, como o Palmeiras foi o único que se ombriou, o Santos, uma época também, se ombriou aí com o Flamengo, a torcida do Flamengo agora resolveu pegar no pé do Palmeiras. E os jogadores do Flamengo, durante a festa da Libertadores, ficaram provocando o Palmeiras. Ô, povo, é aí! O Palmeiras é o tempo de ir ao! O Palmeiras é o tempo de ir ao! E a torcida pegou isso de exemplo e tá seguindo, né? Que a gente viu no nosso link aí, todo mundo falando. Não é necessário fazer isso. Não tem jeito de mimimi. Futebol tem que ter gozação. O Flamengo é gigante demais, campeão com mérito, deixou o Palmeiras no Campeonato Brasileiro na sola, campeão da Libertadores com mérito. Aí vai o jogador de futebol, vai ser de torcida. E vai ter o jogo aqui no Alas Farc, o Palmeiras é de torcedor. O torcedor brincar, o torcedor roubou o Neve tirar um sarrinho lá no torcedor do Vasco, no Botafogo, ou no Palmeirense. Agora, o jogador de futebol profissional. É, eu também acho, o futebol é leve, o futebol é alegria. Tá muito liberal por causa de cara como você, então. Ah, era muito liberal. O jogador de futebol. Agora o jornalista também olha. Você fazia isso? O jogador não poderia fazer. Cada um cadava na sua reta. Você, você, você... Essa mulher é diferente. Não é diferente, não. Essa mulher é aquela que tem tatuagem, tem brinco, tem iate. Só porque tem iate, brinco é diferente. Mudou. A bola é a mesma. Deixa os caras brincarem, os caras ganharem dois títulos numa tacada só. Você faria, você faria isso? Você acha saudável? Se ganhasse dois títulos. Você acha saudável? Se ganhasse um título, se ganhasse uma grana desse dois títulos, cantaria todo mundo aí. Não, não justifica. Palmeiras não tem mundial, não tem copinho, não tem meu Deus. Justifica. Pergunta para o técnico de futebol o que ele acha. Pergunta para o técnico aqui para o Odair. Na primeira vez, Gilson, que nunca fez embaixadinha, nunca provocou ideia. Não, eu provoquei dentro de campo, assim, né? Eu acho que esses jogadores de hoje que estão no Flamengo, amanhã pode estar no Palmeiras. E aí? Neguinho vai pegar esse vídeo aí. Mesmo que não estivesse, Gilson. Estibelar não vai cantar. Oi? Estibelar não vai cantar. Não, mas a torcida, um exemplo, um Gabigol, sai do Flamengo, vai, roda não sei aonde, aí para no Palmeiras. E aí? Não vai pegar mal para a imagem dele? Mesmo que não jogue no clube. Teve o jogador do Galo, agora que foi afastado aí, porque colocou, por exemplo, o Jumentice, cantando, cantando e tal. O cara está feliz. O time de coração dele. O Guga. É porque o jornalista esconde a vida toda, o time que torce. O jornalista acha, ai meu Deus, eu escondo, o meu ninguém sabe. O senhor é santista em Galo, não sei como é que torce para o time. Ah, é por isso. Quem vive no futebol, trabalha no futebol, porque adora. Qual é o problema? Tem um time de coração, um problema. Vamos ouvir a voz da serenidade, o Dair Helman. Eu penso assim, que as provocações, as brincadeiras, se elas estiverem no limite do respeito, não atravessar, não partir para a situação de ofensa pessoal e coisa parecida, está dentro da desportividade do futebol. Na segunda-feira, quando o teu time ganha, tu brinca com o teu amigo, o teu amigo brinca contigo, desde que isso tenha um respeito. Mas qual é o limite do respeito? Aí, aí é quando eu não ultrapasse o teu limite, né? Eu acho que aí o Flamengo está em conta dos jogadores, puxado pelo Gabigol, está puxando uma brincadeira a respeito de que o Palmeiras não tem Mundial. E o Flamengo vai agora para uma disputa também de Mundial, né? Para tentar o bicampeonato. Isso. E eu passei por isso também lá no Grêmio, no Inter, na situação de confrontar o Grêmio e ter muitas situações de gozação. Claro que quem está do lado, desse lado aqui da gozação, dói. Vai esperar o momento. Dentro de que vai chegar o momento dele e também fazer a brincadeira e retribuir. Se tiver dentro do limite do respeito, está tudo certo. Eu dei entrevista para uma rádio em Portugal, na sexta-feira ou na quinta, e o detalhe é o seguinte, foi o que eles estavam colocando lá, porque o Gabigol, quando foi jogar, ele fracassou na Itália, fracassou também em Portugal. E aí o técnico português dele lá, que eu esqueci o nome, proibiu que ele fosse chamado de Gabigol, porque ele não faz gol e tal. E agora um português descobriu aqui que ele faz gol e faz muito gol. Esse técnico português deve estar com cara de tacho, né? Sim, e o senhor com o coração apertado, porque jogava no time do senhor. E também foi artigo. E o Santos vendeu baratinho. E sabe quanto está valendo agora? 153 milhões de oferecido. Eu acho que quem está falando agora, quando canta aí que o Palmeiras não tem Mundial, é o Gabigol Santista, né? Pelo menos a metade do coração dele, Santista. Ele é de São Bernardo no campo. Um abraço para São Bernardo. Sou um cidadão de São Bernardo. Não sei se é só politicagem ou não, mas ele já declarou que metade do coração dele é Santista e metade é formenguista. Então eu acho que quem fala, quem canta que o Palmeiras não tem Mundial é o lado Santista, porque quer provocar muito mais do que o Palmeiras. Eu queria que você falasse do Marcos, que é um grande investidor imobiliário. É certo, é certo, entendeu? Porque a construtora Cury também já vendeu para o Marcos. Grande Marcos. Mas antes do Marcos, vamos ver o nosso glorioso Mano Menezes. Eu penso que cada um comemora do jeito que quer, né? Alguns têm grandeza de comemorar de uma forma, outros nem tanto. Mas eu acho que quem conquista merece aplauso, tem o direito de fazer do jeito que acha que deve fazer. E por outro lado, eu acho que esse é um elogio ao Palmeiras. A medida em que você vence tantos adversários e você dirige a sua comemoração especificamente para um clube, é porque você está vendo nesse clube um grande adversário. E isso foi o que o Palmeiras conquistou e construiu nos últimos anos. E é isso que nós temos que trabalhar para manter. Eu vou dar meu final que eu mudei. Tem que ter gozação, sim. É, eu também acho. O Garrincha se jogasse hoje, aquele saracuteava para lá, para cá, para lá, para cá. O Bec pegava um calção aqui, um revólver e pum, pum, pum. Que é isso, que é isso? Se fosse assim, o Garrincha se jogasse hoje. Você quer voltar e refazer a sua opinião? Porque naquele tempo, ele fazia tudo aquilo e o Bec ficava olhando. E era desrespeito aquilo? Ele jogava daquele jeito? Então, tá certo, hoje vai ser da futeada. Você quer comparar o que o Gabriel fez com o que o Garrincha fazia? É uma coisa. Ele está feliz, é moral. Brincadeira positiva. Toma um remédio, não tem copinha e nem mundial, ele falou. Foi isso, e aí? Não tem, não tem. Qual é a copinha? Copinha e São Paulo? Copinha e São Paulo, é. Não tem nem lá única. Eu só acho o seguinte, que a gozação que a gente está falando, a brincadeira, por isso que eu falei do limite. A gente só tem que cuidar para num próximo jogo Palmeiras e Flamengo. Que vai ser aqui no Allianz Parque. As torcidas não levarem isso para um outro lado. Não se exacerbar esse ponto. Mas vai ser torcida única? E passar do ponto. Não, mas... Aqui é torcida única, então aqui o Flamengo nem vem. Ela está com o saco cheio de... É que a gente está vivendo... Ela não carrega, mas tá, você não aguenta. Milton, a gente está vivendo no Brasil um momento de muita polarização, de muita, sabe? De muita... Então quer dizer que as minhas embaixadinhas, então, estão tudo certo. Não, você também criou uma tristeza. Mas tu fez dentro do campo, não fez? É, mas é proibido fazer agora dentro do campo. O que ele fez também é desrespeitoso. Só que foi dentro do campo. A embaixadinha, ela teve um... Você vê tudo contra o Palmeiras e o canhãozinho. O Marcão está dizendo que o senhor, naquele Corinthians e o Palmeiras, você foi no meio do campo para bater no juiz. Quem falou o Marcão? Marcão. Se ele falou, ele está certo. É, então. Vamos lá, Marcão. Vamos ver o que ele fala. Bom, é o seguinte, mais ou menos na mesma onda do que falou o Mano Menezes, né? Ele disse, deve estar chegando isso para todos nós palmeirenses, né? Fiquem tranquilos, ser lembrado na final de um título de rival é para poucos, só para quem incomoda. Na final, somos diferentes de todos. Falta ser o Mundial jogando, Gabigol. Sorte aí no final do ano. Então, assim, é ação, é reação. Um dia você é zolto, um dia você é zoado. O Marcão jogando também pelo Palmeiras. Eu acho que o Marcão levou na esportiva, falou de um jeito legal, leve também, que é como deve ser mesmo o futebol. E aí ele foi mais ou menos na mesma onda do que o Mano Menezes tinha acabado de falar que a gente viu aqui. O Marcão não é campeão mundial pelo Palmeiras. Que é o seguinte, vocês estão pensando demais na gente, né? Mas é campeão mundial pela seleção brasileira, que vale 300 mil vezes mais. Para de falar mal do Marcos. Você tem inveja do Marcos. Não, Marcão é meu parceiro. Vocês são colegas e carequins. Eu vou mandar mensagem para ele agora com o Marcão, meu parceiro. Não, eu briguei com ele. Não, não atende mais. Não, eu gostei. Marcos, vem no programa, ele pega e manda uma foto daí. Pelo que eu estou sabendo, ele está limpando a lista, a agenda dele. Ele está limpando a agenda dele. O Marcos está certo disso. Ele está cuidando dos investimentos, né? Ele investiu muito. Bom, o Marcão se doeu ali, né? Doeu no Marcão, né? Para ele estar escrevendo aquilo. Né, Ronaldo? Foi, foi. Doeu nele. Porque senão ele não ficaria caladinho. Não ia perder o tempinho dele. É, não ia perder o tempinho dele. Precioso o tempinho dele na fazenda. Mas quem está do outro lado, dói. Dói, dói. E o que o Daí falou, é importante. Vai ter o jogo Palmeiras e Flamengo aqui. Domingo? Domingo. E que isso não vá para dentro de campo. Em cima disso, Edilson, você faria de novo o que você fez? Faria. Eu acho que dentro de campo vale. Fora de campo é que não vale. Dentro de campo vale tudo. Dentro de campo é que vale. Pode fazer cera, falta. O pessoal reclama o pessoal que faz cera. Eu fico bravo com isso aí. Aí o Edilson, foi durante o super técnico, domingo à noite, 10 da noite, o Filipão descascando o verbo em cima do dedo, do capetinha. Aí o Filipão, Filipão não, o Luxemburgo te cortou, né? Aí o senhor pegou, ligou para cá e levou o Ronaldinho para o lugar, não foi isso? É verdade, é verdade. É. E ele discutiu com o Filipão fortemente no super técnico ao vivo e dali uns tempos, o que é que fez o Filipão? Levou o rapaz para a Copa do Mundo. Não foi vingativo. O Filipão é outro. Não gostou das coisas. Agora, Milton, quer comparar o Luxemburgo com o Filipão? Milton, pensa em um cara chato, era esse Ronaldo. Quem? Quando ele estava ganhando, quando o Corinthians estava ganhando, que vinha uma bola assim, fácil, ele aí, sabe, dava um passinho para o lado. É do jogo, meu irmão. Caia rolando. Seira, seira, seira. Pode marcar, se dava cinco minutos de bola dentro da minha área. Tá na minha mão. Foi uma das maiores malas do futebol. Eu não, não tinham seis segundos, né? Não tinham seis segundos, pegava, pegava, já caía. Já caía. Soltava no chão, pegava de novo. Daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens suas. Bom, é o Thiago que tá aí com você, né? O Thiago que tá meio outro bandido. Mas olha o seguinte, ô Larissa Ló Vertal, queria você pertinho de mim com o seu ruvidinho. Valdos Soares Giovanelli, maior frequentador do 277 lá na Sky. O que que é isso aí? Olha aqui, ó, depois você vai ver, você sabe o que que é. Eu volto para a Cury, a construtora séria. Cury Moca, para se crede, se crede, se crede. Olha, quem coopera cresce, né, Jaime Basso? Futuro ministro, enfim, levou. Quer ver? A Demir da Guia jogava mais ou menos. Show de bola. Entendeu? Olha o Aranha, goleiro que marcou época lá na Ferroviária também. Esse é o Babá, Roberto Caveanha, fazia muito gol, jogou até na Seleção Brasileira. Olha o Benê, revelou o Denilson, ingrato, ele não fala nem obrigado pro Benê. O Coutinho, o maior nove da história, tá no céu. Vamos ver o Dudu, bom caráter, cara maravilhoso. Olha o Edson Dino, meu concunhado, jogava mais que o Garrincha lá em Itapirativa. Comunhado? Olha o Flecha, rapaz, Flecha Corria, feito a Flecha de Apache. Gilson Porto, baiano, tá no céu, jogou em vários times, o Santos, o Corinthians e no Inter. O Júlio César, o Becão, hein, parece lutador de boxe. Olha o Madureira, alô Madureira, esse fez o gol mais bonito do Robertão de 68. O Tassílio Gonçalves, o nosso chapinha. Olha o Paulo Sérgio, o goleiro, gente boa também, aquele abraço. Vamos ver o Polaco, meu grande amigo de Presidente Prudente, zagueirão. Vamos ver aí o Roberito, o Júlio César Roberto, grande Roberito, ídolo do Fluminense, Zé Maria. Zé. Tremendo, bom caráter um dia, bateu no Ronaldo, porque o Ronaldo tava muito chato no gol. Bateu em mim, porque... Bateu, te deu uns... Zé Maria... Eu tenho filme. Um cara maravilhoso, e cuida da escolinha também, há muitos anos, da molecada da fundação. E como é que o goleiro, qual foi o goleiro que começaram a chutar, o goleiro da Português Santista, você pegava a bola e fazia? Que não, quem foi? É, eu jogava ainda, né? É. Eu tinha essa capacidade ainda, né? Como é que foi? O que você fazia pros caras que você sentava de longe? Não, aí foi um jogo aí no... São Paulo e Português Santista. Mas no clássico da Baixada, foi um a um com o Robinho e tudo. Tá, um a zero com a Português Santista. Lá na vila, meu amigo. Aí o que o técnico Léo falou pra você? Lemos do Gasparzinho e tudo mais lá. Tá, mas o que você falava pros caras? O Cacá... Não, daí não vai fazer. É? Daí os caras estão de longe. Batia aqui. Falei, daí vocês não vão fazer não. É. Tá muito longe. De perto também. No primeiro tempo, só dava Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Um a zero pra Santista. Aí no segundo tempo, eles já estavam dentro da área. Aí quanto foi? Aí foi 4 a 1. Pra quem? Pra eles. Aí você falou, agora vocês podem fazer. Ah, aí não dava. De longe, de caras estão de longe. Olha o Gabigol, o Gabigol que vai casar com a irmã do Neymar. Agora encana a perna de vez. Não era o Lucas Lima que tava namorando com ela? Não, ela mudou. Você só teve uma namorada? Você falou isso aí, eu tô achando que... A vida dela, pô. Ela namora o que ela quiser, pô. Não, mas quer dizer que eu tô com o ano de 2019. Você levou fora uma 5 mulher lá na Vila Cachoeirinha. Eu sou casado há mais de 30 anos. Você encaiou, depois que você arrumou o Marac no Inmissiro. Nelson, fala difícil. Vamos ver, Gabigol, Gabigol. Tenha 10 filhos com a irmã do Neymar, porque assim vai nascer um monte de craque. Desenharam o seu pé, Larissa. Não vai nascer um monte de craque. Ei, amanhã todo mundo na rua de novo. Só um aviso. Vamos voltar pro Rio Elétrica agora. Amanhã é Rio de novo. Amanhã é todo mundo na rua. Vamos voltar pro Rio Elétrica. Acabou o Rio de novo. Vamos voltar pro Rio Elétrica agora. Aí o Capetinha metendo o pau no Gabigol. Isso é provocação, isso não pode. Eu não tô metendo o pau no Gabigol. Quero até parabenizar ele, né, pelos dois gols. Não tava jogando nada no jogo. Nada. Ele só fez dois gols e mais nada. É só isso. Tava apagado no jogo. Aquele apagão que deu no Prato, né, que ele quis ser o Pelé. Debrou pra lá, debrou pra cá. 43 do segundo tempo. Roubaram o porquinho dele, um a um. Depois o zagueirão entregou. Quer dizer, parabéns. Pra você ver, é tão maravilhoso que precisou só de três minutos. A frase é paradoxal, mas é verdade. O Gabigol não fez nada ontem. Só dois gols. Apenas, apenas isso e Vapo. E hoje tem gol do Gabigol, dois, na verdade, né. Bom, agora a gente vai chamar... Hoje tem gol do Gabigol. Foram dois, né. O que que é? Um dez aí. Ó, vamos ver o Fernando Fernandes. Vai trazer as informações pra gente de Santos e Cruzeiro. Massacramos o Cruzeiro. Não tem... Cai a Cruzeiro. Ricardo Jacó de Macedo dizendo, cai a Cruzeiro. Pois não. O jogo foi duro para o Cruzeiro. Pressão total. Fábio espalmou o chute do Soteu. Marinho foi lançado. Balançou na frente da marcação e soltou o pé. O goleiro torceu e ela saiu. Em dois tempos, Fábio defendeu mais uma no toque do Sacha. Mas o Santos foi castigado em um contra-ataque com uma boa troca de passes que o Ruella finalizou bem. O empate seguiu a mesma música. Marinho, Pará e Sanches cruzou o rasteiro. Evandro dominou e deixou o Sacha bonito na foto. Ele não vacilou. A chance do segundo caiu no pé do Sanches, que dominou e mandou pra fora. Marinho estava com tudo. Apostou corrida no lançamento do Sanches. A trave balançou. Marinho foi insistente e teve a sua recompensa. Não conseguiram parar o atacante e ele mandou no canto do Fábio. Marinho foi esperto quando achou o Sanches que tocou para Soteu do Fazer o gol de número mil do Santos no campeonato brasileiro na era dos pontos corridos. Fábio não teve sossego e fez grande defesa no chute do Marinho. Soteu do pegou a sobra, mas mandou pra fora. Na cobrança de falta do Sanches, o goleiro tocou nela. Evandro aproveitou o rebote e Diego Pituca aumentou a vantagem. 4 a 1. Com essa vitória, o Santos garantiu o seu lugar na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Protocolo do Cruzeiro. A realidade não declarada é que o Sampaoli não deve ficar no Santos para a próxima temporada. Mas isso só deve ser confirmado após o final do Brasileiro. Não sei qual o plano do clube para o ano que vem. O plano que tinha para 2020, que havia conversado com o Alto Ori, era um plano difícil. Pois sabíamos que tínhamos que vender mais do que comprar. E agora não sei qual o plano dos novos encarregados. Não sei quem é ou quem vai fazer a função do Paulo Alto Ori. Por isso, acho que o Santos precisa se organizar e decidir o que quer. É o melhor jogador do Santos. Eu vou falar uma coisa para você, porque eu conheço futebol, Ronaldo. Para mim? É. O Pelé, lembra do Pelé? Jogou um pouco lá. O Pelé até que não era ruim. Mas esse Soteudo está numa fase. E outra coisa, sabe o Robin da Holanda? Ele copia, copiava, copiou esses anos todos o Marinho. Pela ponta direita, canhoto, cortando e chutando, enviesado. O Robin da Holanda copia o Marinho do Santos. É, está certo. Não tem a razão? Não. Não? E o Soteudo não é mais jogador que o Pelé? Não. Qual é a próxima ação do programa atual? Vamos voltar aqui. Eu quero abraçar o Renan Assis Pereira de Jacuí. E o Ayrton Rodrigues de Guaxupé, pessoal também que trabalha no ramo aí da Febraban, tá bom? Vamos voltar aqui daqui a pouquinho. Sempre para a construtora Cury, para a Febraban, para a Sicredi. Ah, Sicredi! Quem coopera, cresce. Até já.